Eu convido você agora para assistir o quadro Cuidando do Café Zal. Cláudio Flores conversou com cafeicultores e agrônomos. Confira! Olá! O quadro Cuidando do Café Zal de hoje está no município de Carmo da Cachoeira. Eu estou aqui na fazenda do seu Adilson, aqui no sítio. Tudo bom, seu Adilson? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, PC? Tudo jóia! Seu Adilson, eu estou vendo que a fazenda está muito bonita, o Café Zal está carregado. Expectativa boa esse ano? Expectativa muito boa. Esse ano é ano de safra alta? Alta. E o que o senhor está fazendo agora, nesse momento? Nós estamos limpando as lavouras agora, para a gente ajeitar, para banhar, para dar a última tubação. O senhor pretende fazer mais uma pulverização? Pretendo. O que ele está precisando aqui, PC? Então, nesse momento aqui agora, o que eu já percebi tem um pouquinho de ferrugem. Então, a recomendação aqui, é você fazer o Priore Extra, mais adição de Alto 100 em foliar. E junto com ele, a gente vai fazer um nutricional, que seria o da café acerrado, e um produto também que chama Concorde. Para a gente fornecer nutrientes para a planta agora, para não deixar entrar doença e você ter desfolia, e aí prejudicar a grana do café. O senhor Adilson, eu estou vendo que os pés estão carregados. Sinal que o senhor fez um bom planejamento. Fez, graças a Deus. E a troca, você ajudou a fazer parte desse planejamento? Ajudou, ajudou muito. O PC, este é o momento de fazer a troca? Sim. Pelo histórico que a gente tem de preço, a melhor relação é no início do ano, que seria janeiro, fevereiro e março. E a Singenta, junto com a Geagro, ela fez uma condição, uma promoção para o mês de fevereiro, que está dando em torno de 10% de desconto para quem fez a Eubarta agora. E além disso, a precificação desse produto, do café dele, em média, a gente precifica em 20% a mais do que o mercado paga. E outra coisa, quando ele entrega um café melhor, a gente paga pela qualidade também. Ô, seu Adilson, há quantos anos o senhor troca café por produtos? Faz dois anos. Dois anos. Qual que é a principal vantagem que o senhor vê nesse tipo de operação? É porque você tem uma renda mais melhor. É, quer dizer, o senhor fica capitalizado, né? Isso, a gente fica capitalizado, a gente não perde a safra do café. Esse ano o senhor vai fazer de novo? Vou fazer de novo. O senhor recomenda? Recomendo, faz isso que é muito bom. Aí, tá vendo? Conta a lavoura inteira, como tá. Ô, PC, então, o que o produtor deve fazer nesse momento? Então, ele deve procurar qualquer uma das lojas da Geagro, né? São 13 lojas, 13 pontos de vendas. E junto com um agrônomo, fazer o planejamento agrícola e fazer a oferta do barter, entendeu? Ele fez a troca de defensivo, fertilizantes e foliares, ele vai pagar com o café dele com um preço melhor que o mercado paga, entendeu? E tem o produto disponível na fazenda, pra ele usar no momento que ele fizer necessário. Não ter que correr na cidade e buscar um produto, como é o caso daqui. Ele já tem um produto guardado, agora já vai fazer esse foliar, entendeu? PC, muito obrigado pelas recomendações, pelas dicas. Um prazer. Obrigado, seu Adilson. Até semana que vem, com o quadro Cuidando do Cafézal. Tchau, tchau.